Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que vê um cachorro, tá bom? Eu vou estar falando pessoal vários significados relacionados a cachorro, porém eu preferi fazer em vídeos separados significado por significado, tá bom pessoal? Estou aqui com o meu computador e também pessoal se vocês quiserem ler no meu blog vocês podem ler também, tá bom? Olha só, se você sonhar que vê um cachorro pessoal, o cachorro em seu sonho geralmente é um sinal de proteção, fidelidade, generosidade, lealdade e intuição. Esse sonho confirma suas boas intenções ou simboliza alguém em sua vida com tais qualidades. Agora, esse sonho pessoal é quando você é desde ver um cão, porém no sonho, às vezes o cão, você só vê o cão, às vezes é sonho que está vendo o cão, porém no sonho não está te representando nada de ruim, às vezes você sonha, ah, eu sonhei com o cachorro, porém o cachorro não te atacava, às vezes o cachorro não fazia nada, você apenas viu o cachorro, então às vezes eu não posso falar que o sonho é ruim se você só viu. Agora, se o cão tinha uma aparência cruel ou estava rosnando, esse sonho pode ser um aviso sobre algum conflito interno que você tem e dos quais você não está ciente ou tem ignorado, esse sonho também pode simbolizar a traição de alguém próximo. Tá bom pessoal? Sonhar com o cachorro tem seu lado bom e tem seu lado negativo. Tá bom pessoal? Então, vou deixar o significado de sonhar com o cachorro para o próximo vídeo. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!